Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus Estou guardado na palma das mãos de Deus Tô na mão de Deus, tô na mão de Deus E sou guardado na palma das mãos de Deus